Olá microempreendedor, tudo bom? Alessandro aqui do canal Contabiliza, seja muito bem-vindo, bem-vinda. No vídeo de hoje vou esclarecer um assunto bem interessante, mas antes eu vou te fazer a seguinte pergunta, você já fez a declaração anual do microempreendedor, do MEI? Se você não fez, tome cuidado, o prazo está terminando, não deixe para a última hora. A declaração é bem simples de fazer, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como é que faz na prática essa declaração e a dúvida maior está no faturamento, o que você precisa informar lá, qual o faturamento que você conta? Parece uma coisa simples, mas não é, quando a gente verifica na prática que muitos microempreendedores têm essa dúvida. É o faturamento bruto, não é o faturamento bruto, é o lucro que você tem e aquele MEI que presta serviço e utiliza materiais, o que ele vai declarar? E as vendas, conta pela data que ela vendeu ou pela data em que você recebeu a sua venda ou o seu serviço? E no caso de devolução, quando o cliente devolve um item, como que você faz para regularizar isso no seu informe de rendimento ali do microempreendedor no momento que você vai fazer a declaração? Se você quer saber esses assuntos, essas dúvidas, então você está no lugar certo, continue aqui comigo, tá bom? Olá, estamos de volta, vamos lá direto para o assunto. Declaração anual do microempreendedor, declaração do MEI. É uma obrigação que o microempreendedor tem que cumprir uma vez ao ano e a de 2021, que tem que entregar agora em 2022, está acabando o prazo, não deixe para a última hora. Uma dúvida que muitos provavelmente têm essa dúvida, em relação a qual é o faturamento que você tem que informar, o que que entra verdadeiramente no faturamento do microempreendedor. Vamos lá para as dúvidas que eu elenquei aqui nesse vídeo. Entra o faturamento bruto ou é o lucro que você teve? Bem, o microempreendedor, ele tem que informar, de acordo ali com a lei 123 de 2006, ali no artigo 18A, é o faturamento bruto. Então, o microempreendedor, ele não pode pegar lá o valor do que ele ganha e reduzir as despesas que ele teve para chegar num lucro, digamos assim, naquilo que sobrou e aquilo ali ser o que ele vai informar. Não, ele tem que informar o faturamento bruto, aquilo que ele teve, tanto de venda de mercadoria como de prestação de serviço. Então, é o primeiro ponto. O microempreendedor tem que informar sempre o valor do faturamento bruto, independente de quanto que ele teve de lucro. Outro ponto, no caso do microempreendedor, que ele vende e também ocorre ali simultaneamente a prestação de serviço. Tem um serviço que ele faz e também tem a utilização de materiais nesse serviço. O que que precisa informar? É o valor do serviço? É o valor dos materiais? Aqui é bem tranquilo. Se você presta um serviço e esses materiais que você utiliza para prestar esse serviço está embutido no valor do serviço que você está cobrando, então você vai informar apenas o valor do serviço. Caso você especifique, separe, e você tem na sua atividade tanto comércio como serviços, você vai fazer a separação e vai unir os dois, porque entende-se que você não está embutindo no valor do serviço aqueles materiais. Então, fica essa situação. Aqui uma dica muito interessante. É aconselhável, é o ideal, você tentar, dentro do possível, fazer um reembolso do seu cliente com os materiais que você utiliza. E, se for o caso, fazer a nota fiscal de serviço apenas do serviço. Isso é uma forma de você não ter nenhuma perca e evitar ultrapassar o limite do meio ali sem necessidade. Vou colocar um exemplo aqui. Você prestou um serviço de R$ 5.000,00, só que ali está embutido, digamos, R$ 4.000,00, foi materiais que você utilizou e você está considerando ali dentro do serviço prestado. Então, o seu faturamento vai ser R$ 5.000,00. Mas, se você cobrar apenas o serviço, a sua mão de obra, seria apenas R$ 1.000,00. Então, o seu faturamento naquele mês, naquela situação, seria apenas R$ 1.000,00. E é algo que daí você, o restante dos materiais ali, que é o R$ 4.000,00 que você teve de material, seria uma forma de reembolsar um reembolso que você conseguiria com o seu cliente. É claro, você não vai emitir nota desses R$ 4.000,00. Teria que deixar claro para o cliente, ele ia reembolsar você daquela situação, daquele valor ali que você teve, aquele gasto, comprovadamente, mas não entraria no seu faturamento. Então, ficaria só um faturamento de R$ 1.000,00. Seria muito bom para evitar de você de ultrapassar o limite do faturamento. Olha que interessante. Uma dica para você não passar o limite do faturamento do MEI. Então, pega essa dica. Outra situação. Venda e serviço a prazo. Você vai considerar pela data em que você emitiu a nota, prestou o serviço, vendeu a mercadoria, ou pela data em que você recebeu. Digamos que você fez uma venda ali em cinco vezes, no cartão ou cinco vezes no boleto. Você vai considerar a entrada desse faturamento ali, conforme os recebimentos das parcelas? Não. O faturamento do MEI, ele é considerado pela data em que você fez a venda ou prestou o serviço. Independente se você vai receber de forma parcelada. Se você prestou o serviço na data de hoje, hoje já conta esse faturamento para você poder colocar ali no seu relatório de receitas, que você vai ter de base, para depois fazer a sua declaração anual do microempreendedor. É uma coisa um pouco injusta, né? Imagina a situação se você está ali no final do ano, em dezembro, e prestou um serviço de cinco mil reais, e você vai receber só em 2022. E se você não recebe esse serviço, ou outra situação? Mesmo assim, o seu faturamento conta ali em dezembro, e ele entra já na sua declaração, agora que você precisaria fazer. Outro ponto importante também. Você fez uma venda de mercadoria ali, emitiu uma nota com o seu microempreendedor, e o cliente depois devolveu essa mercadoria. Como que você faz? Você tem que emitir uma nota de devolução de venda ali no seu sistema, e essa venda em que você teve, ouve a devolução, você não precisa considerar ela no faturamento do seu microempreendedor. É algo interessante. Muitas vezes a gente vê o microempreendedor fazendo a venda, depois o cliente devolvendo por algum motivo ali, o produto que ele vendeu, o microempreendedor aceitando essa devolução, só que ele acaba esquecendo de fazer esse estorno no momento em que ele vai fazer a declaração anual do MEI. Ele acaba informando ali, e porventura acaba ultrapassando um limite sem necessidade. Então, fica muito atento nessa questão. Se a venda foi devolvida, você não precisa informar essa venda ali em questão de dar a declaração anual do MEI. Então, vai ser um faturamento que você vai ter a necessidade de informar na sua declaração, porque ocorreu esse estorno com a devolução que o cliente fez. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto, esclarecendo essa dúvida em relação ao que entra definitivamente na declaração anual do MEI. O que que considera esse faturamento para o microempreendedor declarar? E é isso. Não perca o prazo. O prazo está acabando. A declaração de 2021 vai entregar agora em 2022 e agora no final do mês de junho. Fique atento. Se você ultrapassa esse prazo, tem penalidade, tem multa, não cometa esse erro. Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, se inscreva aqui no nosso canal. Dá aquela voadora no like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Faça questão de ajudar você nesse momento. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.